Bem-vindos ao Vodog Nerd! Eu fui conferir a série The Sinner e hoje vai rolar uma análise com spoilers aqui no canal. Então fica ligado aí! Essa é uma série de suspense muito tensa, de tirar o fôlego. Eu realmente assisti e fiquei nervosa, viu? E essa série é baseada num livro que tem o mesmo nome, The Sinner. E a estrela da série é a Jessica Biel, que faz o papel da Cora. O clima da série é muito tenso, então assim, desde o princípio a gente já vê que as coisas não estão muito bem com ela, né? Então a Cora tem alguma coisa muito séria aí, que tá rolando, que a gente não faz nem ideia nem do que aconteceu e nem do que vai acontecer na série. Mas desde o princípio a gente já consegue empatizar com a Cora, né? E uma característica muito marcante da Cora é a subserviência. Então assim, o tempo inteiro ela cede aos desejos dos pais, da irmã, do namorado, de todo mundo em volta. E ela não tem desejo próprio, né? E isso desperta em quem tá assistindo uma sensação assim de, meu Deus, alguém precisa proteger a Cora. A vontade da gente proteger a Cora da própria vida dela, né? E logo no começo da série a gente já tem um choque com a cena da Cora assassinando o Frank Belmont na praia. Com aquela cena extremamente perturbadora. Então a gente pensa, opa, tem alguma coisa errada aí, tem alguma coisa muito errada aí. E dá pra perceber que com a música, a presença do Frank, alguns elementos mais sexuais, assim, acabam despertando na Cora realmente umas ações muito incontroláveis. E a gente vê que é típico de um estresse pós-traumático, né? Aquela cena toda da praia nada mais é do que um gatilho que fez a Cora reviver toda a cena da morte da irmã. O que acaba levando ela a realmente matar o Frank. E quando ela recebe esses estímulos, né, da música e tudo mais, ela acaba revivendo a situação da morte da irmã com o mesmo sofrimento e a mesma intensidade de dor que ela teve quando realmente aquilo aconteceu um tempo atrás. E isso acontece porque toda aquela experiência horrível que ela viveu acabou ficando guardadinha ali no inconsciente dela. Só não tá acessível no momento. E o mecanismo de defesa, de dissociação, acabou fazendo com que ela realmente tivesse todos os pensamentos e toda aquela realidade escondida dela pela própria consciência dela pra acabar protegendo de uma sensação de sofrimento muito grande, né? E eu, sinceramente, assim, adorei a construção psicológica dessa personagem. Eu achei que realmente ficou bem, bem cuidada mesmo. O fato dela ficar revivendo o trauma através dos pesadelos e desses pensamentos meio picotados, assim, acho que ficou bem interessante. E o fato dela ficar evitando também qualquer tipo de elemento que pudesse desencadear isso nela, essa reação violenta nela, eu achei muito legal. E todo o distanciamento também que ela acabou tendo de todas as pessoas em torno dela, né? Se tu for ver, ela é distante do marido, ela é distante dos pais, ela é distante de todo mundo. A única pessoa que era um pouco mais próxima é o filho. Tu vê que ela já não conseguia dormir direito, tinha ataques de pânico, ficava extremamente ansiosa. Ela já tinha, na real, desistido, né? Ela não via nenhuma esperança. Mas o detetive Ambrose, o Harry Ambrose, entrou na vida dela. E aí o detetive logo empatizou com ela, ele logo se identificou com ela justamente por perceber que ela realmente estava num sofrimento muito grande. E ele é um cara que também passou por algo muito terrível do passado, né? Porque ele também, assim, a série não mostra com detalhes a vida pregressa do Harry, mas a gente já consegue entender que ele passou por alguma situação muito ruim. E ele busca atualmente, no masoquismo, uma maneira de sentir prazer e de aliviar outro fundo emocional, né? Aí ele acaba tendo prazer vivenciando a dor física e humilhação, né? Ele tá sempre com as pontas dos dedos bem roxas, aquela mulher doida lá ficar pisando nas pontas dos dedos dele, né? Eu acho que pra tentar entender um pouquinho esse comportamento bem submisso, assim, da Korra, é, assim, é fundamental a gente falar um pouquinho sobre como ela foi criada, né? De que maneira que esses pais criaram ela. Então a gente vê uma família extremamente religiosa, uma mãe fanática, que acaba distorcendo completamente a religião em prol de conseguir manipular as filhas. Então tu vê que, assim, qualquer comportamento que a Korra tinha, ela era uma pecadora, né? Aí vem o nome do seriado The Sinner. Então realmente, assim, ela não podia fazer nada, comer um chocolate ou fazer qualquer coisa que desse prazer, porque ela seria uma pecadora. Então realmente ela foi criada como uma pessoa pra sentir culpa. E toda a ideia de prazer e felicidade naquela família era intimamente ligada ao pecado e à punição. Então ela tinha que ajoelhar no milho, tinha que, enfim, rezar tantas e tantas horas, ou uma quantidade de X lá de coisas, pra que realmente ela conseguisse ser perdoada e a irmã não morresse. Então sempre tinha essa pressão dela se sentir culpada pela saúde da irmã. E desde pequena, a Korra acabou sempre aceitando as privações da vida dela, justamente pra não se tornar uma The Sinner, né? Não se tornar uma pecadora. E eu confesso que eu fiquei muito curiosa pra saber um pouco mais da vida da mãe da Korra. Então realmente, assim, pra ela agir daquela forma, realmente a vida dela deve ter sido também muito complicada, né? Outro ponto muito delicado dessa série é a relação da Korra com a irmã Phoebe. Então a menina nasceu com uma doença muito séria, muito grave, e a mãe realmente fazia questão de, em todos os momentos da vida delas, citar essa doença. Então, sei lá, elas estavam num momento de um aniversário, cantando parabéns, e a mãe tinha que citar o quanto ela tava agradecida, já que a menina podia estar morta a qualquer momento. Então realmente, assim, eles viviam um ambiente de doença muito forte. Bom, e a menina doente, né? A Phoebe, ela acabava, assim, vivendo uma vida completamente afogada na doença. Então a maneira que ela tinha de sobreviver e de viver era fantasiando através das experiências da Korra. Então em diversos momentos ela pedia pra Korra relatar algumas situações bem íntimas da Korra com algum namorado, ou até de tocar ela, o que é uma cena realmente muito perturbadora também, assim, que mostra uma relação também totalmente inadequada. Então realmente a gente sente um desconforto muito grande com essa relação. E a Phoebe acaba manipulando o tempo inteiro a Korra com essa questão da doença, assim, então ela consegue realmente colocar todos os desejos dela acima das vontades da Korra. Então a Korra já não tem alma, ela só segue o que as pessoas pedem. Então, assim, se ela se deixasse levar, ela acabaria sendo uma sinner, né? Uma pecadora. E justamente por ter uma vida assim é que a relação com o J.D. acaba sendo super convidativa, né? Então sexo, drogas, passeios e tal, era tudo que a Korra queria pra fugir daquela vida horrível que ela tinha, né? E justamente por ela ser tão submissa é que o J.D. acabava conseguindo manipular ela completamente, né? E eu preciso dizer pra vocês que o episódio de revelação pra mim foi fenomenal. Eu achei a construção dessa série muito boa. Então toda a parte de flashbacks em si, de todo o pensamento picotado que aparece é muito bem construído. No começo a gente não entende bem, mas depois a gente começa a sacar o que que tá rolando e a gente descobre que todas essas lembranças e pensamentos completamente misturados. Então ela tava completamente drogada enquanto a irmã super doente tava tendo uma relação sexual com o Frank e durante essa relação ela morre. Então acontece toda aquela função do Frank chamar ajuda do pai, o pai drogar ela, injetar heroína e deixar ela realmente com o pensamento completamente dissociado. E a gente fica com uma raiva desses personagens em torno que acabam conduzindo toda essa situação ruim com ela, né? Dá uma raiva mesmo, mas também dá um alívio muito grande quando a gente descobre a verdade e quando ela consegue organizar o pensamento. Só uma coisa que eu achei muito estranho, assim, do final, é que a mãe da Korra, ela, depois que as duas somem, volta só a Korra, a Phoebe desaparece, ela dá como morta, mas não tem corpo nenhum e ela não acha estranho. Isso eu achei um pouco estranho, assim, já que, assim, a missão da vida daquela mulher era cuidar daquela filha doente. Então eu achei um pouquinho estranho ela lidar de uma forma tranquila com o desaparecimento da menina, mas tudo bem. Acho que mesmo tendo esse fato, não estragou o roteiro. Essa história foi realmente muito bem construída, realmente teve um cuidado muito grande ao fazer todos os detalhes e eu achei uma história muito densa, uma personagem muito densa. E realmente, assim, na minha opinião, o grande brilho dessa série é o roteiro. Achei também a maneira não linear de contar as coisas muito interessante e as atuações estão muito boas, me convenceram completamente. Os jogos de câmera também, acho que são muito bem construídos, acho que tem algumas cenas que foram construídas pra deixar a gente, assim, desesperado junto com a série, junto com os personagens. E acho que essa brincadeira de barulho, silêncio, funcionou absurdamente aqui nessa série. Eu realmente amei essa série. Então, por isso, a nossa nota pra série The Sinner é 5. Lembrando que as nossas notas seguem os nossos critérios de avaliação. Então, se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. Até a próxima! Tchau, man! Tchau, man!